O que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver. O que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural, o que vocês querem ver, guerra, isso é batalha cultural sua vida, ou, encaixando na batida, você tá ligado, não pega esse flow, ou, cê tá ligado, cê arrumou um caô que é o GD professor, desencaixei, eu já volto de novo, porque pra mim você é baba ovo, cê tá ligado, né mano, então bota esse take e tenta de novo, ou, cê tá ligado, faço minha rima, tá ligado, nem meu mano, tô freguês, ou, rima mais uma vez, porque você é fraco, não é Inês, ou, tá ligado, chega aqui agora, como eu disse agora, eu sou quase invencível, você pode vir de Inês, mas eu aqui na batalha eu sou inofensível. Vem geral, vem geral, vola, 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 vola. Bate esse cara no tempo, 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 eu vou te falar que você não tá no meu nível. Você não é inofensível, pra geral você põe invisível Então deixa eu te explicar, meu irmão Pra sumir a conta, jacaré que põe o gabuto E vai acabar virando força pra caminhar Veste eu, pegou a visão, irmão Você quer fazer freestyle, só que tu é um vacilão Deixa eu te explicar, eu te mostro o meu universo Você é ponto 30, eu sou ponto 8, verso Não me perco pra vencer, jamais, meu parceiro Deixa eu te explicar aqui, não é mais pro dinheiro Porque aqui nós faz, parceiro Eu te dou bônus, cê falou do tempo, do beat No bolso, eu vou ter clandos, nunca tem mais, nunca é Parceiro, é punchline geral, olha aí Eu vou matar ele, cê escute a vibe Gente Essa história de um renomo, trato dele eu plantava Eu não deixava, eu não deixava Essa história de um renome, perto dele eu plantava Eu não deixava, eu não deixava Deixa eu te explicar, no rap aqui é bang bang Você veio de perder, pra capuflar o seu sangue Hoje você tá aqui, não olho na cor da pele Eu quase virei, sócio da ML De tanto mandar menor que se acha brabo Deixa eu te explicar, que eu te mato no improvisado Cê falou da correria, cê falou da caminhada Você nunca vai me ganhar, pra tu eu não devo nada Quer falar da camisa, parceiro é seu fim Só fala da minha roupa, quando tu pagar pra mim Não vai me ganhar, antes de nada, parceiro é isso então Eu te mostro que no rap aqui é improvisação Fazer porque eu não batalho aqui É um legado, você é o primeiro de pares É um legado, você é o primeiro de pares E aí, ok E aí, ok E aí, ok Bate o cara no treco Bate o cara no treco E aí, bate o cara no treco E aí Tá, porra Eu sou quase invisível, cê tá ligado, faço freestyle agora na batalha de trio Você falou que eu sou quase invisível, é porque eu te mato e ninguém te viu Você tá ligado, chego aqui agora nem meu mano e você disse Você tá ligado nem meu mano, na batalha agora você se contradisse Faço minha rima, você tá ligado nem meu mano, pra mim você é staff Você tá falou que é do IML e pra você eu fiz um plano lá no staff Você tá ligado, caixa nessa track, pra mim você é moleque Cê daqui agora nem meu mano nem meu vamp, mas te mato agora na batida que é pt-trap Você tá ligado, como eu disse aqui agora mano, o bicho era staff, falei errado Volto aqui agora, tá ligado, você é fraco Você tá ligado, mano, fazendo freestyle minha roupa de grito Você tá ligado, freestyle agora né mano, não pega meu pick Como eu disse agora, você tá ligado, no freestyle aqui agora, você nunca abusa Você até falou pra mim pagar sua blusa Barulho para a batalha Aqui, vamos votar então galerinha Barulho para as gemas da minha esquerda e da direita de vocês GP É N.O.A.C.K GP Jurados Enoque, próxima fase Barulho para a batalha Barulho